Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino. Estamos ao vivo, o programa inédito, nesse horário de 3h30min, com reapresentação às 6h da manhã. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje a nossa pauta dentro do tema Saúde e Vida é sobre boas conversas. A perguntinha que não quer calar, como ter melhores conversas, é a nossa pauta de hoje nesse programinha que visa refletir com você sobre suas emoções, comportamentos, pensamentos. Bem legal o nosso papinho de hoje com as psicólogas Natasha Menezes e Cíntia, e agora que é o sobrenome, né? Skincaglia! Muito bom tê-las aqui, queridas. Olha, conversar parece ser algo que deveria ser simples, suave, descomplicado, mas de repente se torna, Natasha, algo que fica confuso, altamente problemático, altamente delicado. O que que tá acontecendo, então? Ou até mesmo desafiador, né? No momento de você entrar em desafio, entrar com conversa com essas pessoas, né? Então, talvez pensar na escuta, pra que essa comunicação ocorra, que essa conexão entre você e o outro ocorra, e pensar talvez na empatia também. Cíntia, é muito legal utilizar o recurso, a ferramenta da conversa, pra gente aparar as arestas que ficam, afinar muitas vezes, melhorar a sintonia, e a conversa, ela pode ser, então, muito mais produtiva do que a gente pensa. Sim, sem dúvida, né? A gente, tanto nas relações interpessoais no trabalho, em casa, é sempre bom a gente trocar opiniões, enfim. Vai ser interessante isso, porque, Natasha, é tão legal a gente fazer uso da conversa, e muita gente tá hoje pensando o seguinte, eu já conversei, eu tinha que conversar. Não foi bom na primeira vez, não foi bom na segunda vez, então não vai ser nunca mais, desisto, conversei com fulano e não deu certo, também com deltrano não dará. Hoje pode ser que muita gente esteja pensando em abandonar essa ferramenta da conversa. Hoje aqui a gente vai repensar isso, né? Com certeza. Como um caráter transformador. A ideia, então, é a gente poder pensar com você, sobre como você pode fazer uso da conversa dentro da sua casa, do seu ambiente de trabalho, de uma melhor forma. Com a gente também, Rafael Oliveira, chefe. Rafael, que bom tê-lo aqui. Olá, Márcio. Mais uma vez, o Instituto Massan dando aquele apoio pra gente. Com toda certeza, sempre. Bom mesmo. Agora, Rafael, você chegou aqui com a proposta de trazer pra gente um bom bocado. Exatamente. Mas foi um desafio, não é? Porque Letícia não sabia... Eu disse! Eu digo, digo, digo! Esse programa que a gente joga ali é um pó! Letícia não sabia, Rafael? Não sabia. Que coisa! E é engraçado, porque é um prato tipicamente brasileiro, né? E você disse que você trouxe uma receita que, na realidade... Exatamente, da minha avó. Da roça mesmo. Então... No interior de Minas Gerais. Minha avó é uma receita muito gostosa. Olha, não acredito, não acredito, não acredito, Letícia! Ó, o Eduardo, super take do Eduardo com o Mesam Place aqui do Rafael. Então, Rafael, já começa dizendo pro pessoal de casa o que vai precisar da ponta de lá. Ok. Nós vamos trabalhar apenas com óleo de soja, ovos, leite condensado, milho verde, coco ralado e uma pitada de fermento. Ó, o Jordão disse que com um cafezinho fica tudo de bom. Perfeito. Muito bom. Só o Jordão que acha? Acho que todo mundo, né? Vocês conhecem, meninas? Sim, eu conheço. Bom bocado? Conheço. A pessoa na televisão brasileira que não conhece. Era a Letícia... Daniela Azevedo. Oi, Marcos. Conheci o bom bocado? Conheci, deve ficar na sua mão mesmo. Letícia perdeu, perdeu total. Letícia do céu. Mas olha, gente, é porque aqui a gente curte essa descontração, essa ideia da gente estar aqui bem à vontade e aproveitando tudo isso, convidando você a fazer um minutinho, a dedicar, a investir um minutinho do seu tempo em um momento em que você pode ter uma conversa com Deus. A gente faz uso aqui de textos bíblicos pra essa conversa existir. E hoje, o texto bíblico nos convida a pensar sobre o que Paulo escreveu numa carta que ele escreve à igreja que estava em Roma. E a carta, ela é aos romanos, aos cristãos que estavam lá, aos cristãos romanos que estavam lá. E no capítulo 8, no primeiro versículo, Paulo já começa dizendo o seguinte, olha, não tem condenação sobre você. Sabe aquele peso, aquele peso em que você trazia aquela condenação? Não, repensa isso. Com a vida de Jesus, acreditada, a vida de Jesus, ela quando ela é valorizada, quando ela é recebida, quando ela é acatada em nós, ele vive em mim. Onde é que está Deus, onde é que está Deus, onde procurá-lo, ele vive em nós. E essa vida em você, ela te coloca numa posição diferente, onde a condenação, ela não encontra espaço. Porque essa vida é uma vida de paz, é uma vida de paz, é uma vida de verdade. E essa mentalidade dessa justiça boa, desse amor bom de Deus, vivendo em nós, traz a condenação, aquele lugar que realmente ela tem. A condenação, ela não tem espaço, mas dentro da minha mente, dentro do meu coração. E hoje, se você está massacrada pela condenação, pela culpa, hoje se você está encolhida, afastada, reclusa pela culpa, é dia de pegar esse texto, pensar nele. E uma boa caminhada de reflexão é a oração. Você ora com a gente, o texto está no vídeo. Nós acreditamos, Jesus, que estamos em Ti e as condenações, a condenação do dia a dia, a culpa. Esse massacre da culpa não tem direito sobre nós. Então, nós queremos nos apropriar de todo o potencial que existe na Tua vida em nós, para que a gente possa hoje sair desse círculo vicioso, desse movimento ruim de condenação, de culpa, de autocomiseração. Hoje, nós queremos realmente virar a página, encontrar refrigério na nossa mente, no nosso coração, na certeza que esse refrigério vem da realidade da Tua vida existindo em nós. Jesus, Tu és a nossa paz, Tu és o nosso descanso, Tu és a verdade sobre todo e qualquer culpa, Tu és a libertação sobre todo e qualquer sentimento de condenação. E nós Te agradecemos. Amém. Eu gosto muito desses momentos, sabe? É claro que aqui a gente procura fazê-los muito enxutinhos, mas são momentos que renovam a gente, são momentos que nos fazem ver diferente, alguma coisa que a gente estava ali na confusão do dia, vendo distorcido. Então, se hoje você amanheceu o dia massacrado pela culpa, pela condenação, revisa isso, repensa isso, meditando nesse texto de Romanos 8. Tem muita coisa boa para ser vista ali. Daqui a pouquinho, vem ter com a gente um bom bate-papo sobre conversas que funcionam. E também uma receita muito legal de bom bocado. Já, já, no Espaço Feminino. Voltando com o nosso Espaço Feminino, então é isso. O chefe Rafael está aqui com a gente para o nosso bom bocado hoje, bom bocado de milho, não é isso, Rafael? Exatamente. Isso, está aqui. Agora, eu queria mais uma vez agradecer ao Instituto Massa por estar aqui com a gente e você representando o Instituto. Obrigada. Com toda certeza. Também agradecemos aqui a oportunidade. Como é que estão os cursos lá, os projetos? Sempre bombando. O Instituto vem cada vez mais com projetos para poder beneficiar a população do Rio de Janeiro. e estamos cheios de trabalho aí no decorrer de 2016. O endereço eletrônico está aí no vídeo. Durante a receita, está aí, www.instituto... Agora só tem um S ali no vídeo? É só um S? Isso. Então, na sua... Não, não, é só um S, é Mazan. É Mazan. Eu vi dois S, olha. Então, tem que aumentar o grau do óculos da pessoa. Boa! Vamos que vamos! Então, é isso, Rafael. Aqui nós já temos os ingredientes. Se você está assistindo o programinha agora, a partir de agora, o Eduardo vai estar passando para você aí já, né, Rafael? Mostra-lhe os ingredientes. Bom, o bombocado é uma ideia que minha avó fazia para mim, para os meus irmãos, meus primos. Porque é uma coisa rapidinha de se fazer, mas sobremesa e é muito gostosa. E o mais interessante é que ele não leva glúten. Não leva nada de farinha, nenhum tipo de amido. Então, isso que é bem legal. Essa galera que está nessa tendência agora de consumir nada com glúten. E assim, até naquele... Eu estava falando com você no intervalo. No supermercado, vende o industrializado, que não tem gosto de nada, né? Exatamente. Não tem gosto de nada. Acho que o mais legal de tudo é fazer o modo natural, né, do produto. Vamos lá, então? Vamos lá. Aqui nós temos uma xícara de óleo, que nós vamos colocando. E o legal dessa receita, Márcio, é que é muito simples. A gente não tem muito mistério, só tem o liquidificador e o forno. Porque o resto ele faz sozinho. Três ovos. Pode ser feito com leite de coco, se você quiser puxar mais para o lado do coco. Mas eu gosto muito, porque eu gosto bem do doce, eu gosto do leite condensado. Acho que é muito difícil uma pessoa não gostar, né? Bom, o leite condensado, então, ele não vai... Entrando o leite condensado, o açúcar não vai precisar. Não, não é necessário. Colocamos aqui uma lata de milho verde. Com aquela aguinha do milho? Não, não, tira o soro dela. Agora, o milho já tem um toque salgadinho também e um pouquinho adocicado. É o que quebra um pouquinho o açúcar do leite condensado. Esse que é o legal dele. E o coco ralado, que é o que vai ajudar um pouco mais na consistência. Agora, se ralar um pouquinho, aí fica ouro, hein? Não, aí é bem melhor, com certeza. Aí fica ouro. E uma pitada de fermento, só para ajudar ele a crescer um pouquinho. Fermento químico. E agora, nós vamos batê-lo. Ah, você quer essa colher? Não, pode ser. Misturar ele, para ficar bem mexidinho. Agora a massa fica mais líquida, né, Rafael? Ela fica bem líquida, porque o que dá consistência nela, depois de assado, é o ovo. Então, o ovo que é a graça de tudo. Como ela é uma receita tradicional portuguesa, então eles utilizavam muitos ovos na época colonial. Eu vou abrir aqui para você em casa ver. Já que a gente está aqui com aquela massa naquela consistência. Olha, olha isso. Uau! E o mais especial do bom bocado, é que a referência dela é esse brilhozinho, está vendo como é que ela fica bem molhadinha? Isso que é o mais divertido dela. Traz uma xícara de café para a gente. Que faz ela estar bem saborosa. Depois eu vou pegar uma forminha, pode ser aquela forminha de palha que a gente tem em casa. Para a gente não se preocupar muito com o equipamento. E vou untar apenas com um pouquinho de óleo. Nossa, que perfume, muito cheiroso. Ela é muito cheirosa. Então não precisa ficar preocupada se a massa está um pouco mais líquida, né? Não, ela é assim mesmo. Ela é assim mesmo. É a massa de bom bocado. A massa fica assim mesmo. Isso que é o mais legal dela. O mais interessante é o seguinte, como a gente faz com o milho verde, ela fica esses granuladozinhos aqui, que depois de assado a gente consegue observar, está vendo como é que ela fica? Consegue observar os pedacinhos do próprio milho. Aí fica até mais suculento. Estou montado, porque como ela é um... Gente, ele só vai fazer quatro, cinco forminhas? É isso? É isso. Então pronto, eu vou fazer... Vai ficar um para mim, um para Márcia Costa, um para Márcia Costa Câmara, um para apresentadora, um para... Deixa eu ver... A mãe do Isaac. Pronto. Fechou. Viu, Daniele? Fechou. Aí fica um para Cíntia, um para Natasha. A Letícia não pega, ela não sabe o que é. Tadinha dela. Ela é a principal que tem que experimentar, para saber o que ela perdeu a vida inteira. A Letícia deve ter experimentado sim, não é possível? Em alguma coisa que eles disseram para ela. Ela chegou aqui correndo, ela chegou aqui correndo, pedindo para mim um pedaço. Foi? Entrego logo. Tá vendo? Letícia... Eu não sei o que é bombocado, Rafael. Por favor, me ajuda. Ah, tá. Todo mundo conhece. Ah, todo mundo conhece. Exatamente. Aí você caiu na... Letícia! Aí eu fiquei com perna, acabei dando um pouquinho para ela. Rafael, fala para o pessoal o endereço do Instituto Mazan, para o pessoal poder entrar em contato, já que estamos no vídeo, está o endereço, mas Rafael, fala para o pessoal. Bom, o Instituto Mazan, ele abrange várias áreas na questão socioambiental. Uma delas é o Centro de Capacitação Mazan, que é onde eu atuo dando aulas de auxiliar de cozinha, que fica localizado na Avenida Presidente Vargas, número 2000, na sede do Metrô Rio. Aí lá fica a ONG, e ela se encontra a CCM, se o pessoal quiser mais informações, pode se dirigir lá e... Tem o endereço eletrônico aí também? Agora, no forno pré-aquecido, quanto tempo? A 180 graus, você pode colocar ele de 10 a 15 minutos, é coisa rápida. Rapidinho, hein? Exatamente, muito rápido. Uau! Então, você que está acompanhando o nosso espaço, dá uma olhadinha aí na cartela. Nosso chefe Rafael vai dizer para vocês. Bom, os ingredientes são uma lata de leite condensado, uma lata de milho verde, uma xícara de óleo, 100 gramas de coco ralado, 3 ovos e uma colher de café de fermento químico. Uau! Só isso. Muito bom! Então é isso, olha só como é que fica o nosso bom bocado. Tudo de bom. Vou até pedir para o Eduardo vir mais para cá, para você poder conferir melhor aqui. Você que está com a gente, Rafael, volto já aqui. Ok. Para a gente também experimentar. Para você que está fazendo aniversário hoje e está com a gente, felicidades. O texto está no vídeo, que é o seu presente. Portanto, agora, nada de condenação, viu? Para você que está em Jesus. Romanos capítulo 8, o versículo primeiro, felicidades. Bate-papo agora com as psicólogas Natasha e Cíntia sobre como ter melhores conversas no nosso tema Saúde e Vida. Então, Natasha, assim, conversar pode ser muito bom, mas também pode ser muito complicado. Como é que a gente entra numa conversa e deixa tudo muito complicado? Ou então fica complicado? É alguma coisa que nós estejamos fazendo? É alguma forma de se falar? É uma entonação vocal? É um olhar? É uma postura? O que é que pode complicar uma conversa? Na verdade, eu penso assim, numa conversa, num diálogo, tem que ter você e eu. Entre nesse caminho vem o nós para acontecer a comunicação. Senão não tem a comunicação. A escuta também é uma coisa muito importante. Às vezes a gente não dá esse espaço para a escuta, né? Então, às vezes você quer conversar, quer falar alguma coisa, aí você fala, ah, não fica assim não, vai passar. Ou seja, não deu nem espaço para você expor o que realmente você está sentindo, né? Então, esse tempo de escuta também é muito importante. Às vezes você fala, ah, não, já passei por isso. É assim, assim, assado. Vai resolver o seu problema. Será que vai? Então, a gente acaba não tendo esse espaço para entender realmente a necessidade do outro e o que o outro realmente está sentindo, né? E a questão da empatia também se torna muito importante, né? Você se pôr no lugar do outro, tentar enxergar qual é a necessidade que ele está expondo ali, se despir das suas ideias preconcebidas em relação àquilo, em relação ao julgamento, né? Então, acho que esses pontos, assim, seria interessante para um diálogo ocorrer da melhor forma. E hoje, nós não estamos fazendo muito uso da empatia, não é isso, Cintia? A empatia na conversa, o colocar-se no lugar do outro, compreender a partir da posição do outro. E a escuta, né? Você ouvir o que o outro tem a dizer, porque, como ela estava falando antes, né? A gente, às vezes, a gente tem um domínio do assunto, então a gente quer falar, 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 e a gente acaba não dando espaço para o que o outro também exponha, né? As suas ideias e tal. Então, eu acho que é muito importante a gente escutar. Legal. Né? Porque não apenas a escuta no sentido de só não estar envolvido ali, porque a Natasha falou de uma relação bem legal, né? O eu, o tu e o nós. Então, quando eu escuto, mas escuto mesmo, eu estou pensando em nós. Exato. Mas, quando eu não escuto e eu, sabe, você está mexendo a boca e eu não estou ali, eu não estou envolvido. Não está prestando atenção, né? Isso. Então, esse, esse, se faz necessário essa empatia a esse ponto também, de realmente ouvir. ouvir, é, mas considerando que eu estou ouvindo, muitas vezes, não é o que eu quero, mas o que eu preciso. Não é você concordar com tudo, né? Às vezes, você, eu escuto uma, uma, uma situação, sei lá, é, ah, fulano expulsou o filho de casa. E, e, assim, você acaba julgando porque você não faria isso, ou você condena a pessoa. Tenta entender o porquê ela fez isso, sabe? Vê, tenta se pôr no lugar dela, né? Sem esse julgamento, né? Então, talvez pensar por um, por esse ponto. Sim, Tia, uma das coisas, uma das conversas que pode parecer, assim, uma conversa fácil, mas que, em alguns momentos, se tornam tão difíceis, são conversas dentro do núcleo familiar. Mãe e filha. Filha adolescente, né? Isso. Você acredita que a, ela diz assim, essa mãe diz assim, eu não consigo entender o que você fala. Ou, ou a filha diz, ou o filho diz, você não consegue entender o que eu digo. É, é a falta dessa aproximação, desse diálogo da idade apropriado? Sim, até porque a gente tá vendo, a gente tá vivendo num mundo tão, tão difícil. Os pais, as mães, hoje em dia, trabalham, né? Saem de casa cedo, às vezes nem veem os filhos indo pra escola e chegam em casa. Às vezes o filho já tá dormindo, então você não tem aquela oportunidade de estar conversando com o seu filho, né? Então, sim, às vezes é difícil essa comunicação. E aí o filho fala, mas você nunca tá em casa. A gente escuta muito isso no consultório, né? Quer dizer, é só final de semana, né? Então, eu acho que esse mundo, essa coisa da mulher, né? Tá trabalhando, trabalha demais. Eu acho que isso dificulta muito hoje em dia, tanto o pai quanto a mãe, principalmente a mulher, o papel da mulher. Eu penso também que falta um pouquinho a gente se interessar pelo vocabulário do outro, né? Digamos, no caso do filho. Por exemplo, você lida com um adolescente que tem, faz uso de um vocabulário tão apropriado dentro do núcleo que ele comumente vive. Então, interagir com esse vocabulário e se aproximar e conhecer um pouco faz parte, né, Natália? Você disse uma palavra, assim, exata, assim, é se aproximar. Não quer dizer que você tem que se igualar a esse vocabulário, né? Eu tenho que falar igual ao meu filho, sei lá, tipo assim. Só que não, eu sei porque eu dou aula para criança. Eu não vou falar isso, mas assim, você se aproximar para poder entender realmente qual é a necessidade, o que ele está tentando te passar, né? E aí, como o tema dessa conversa, desse bate-papo é como ter melhores conversas, a gente vem na ferramenta do como, né? Então, assim, de repente, pensar de uma outra maneira. Você quer expor realmente para o seu filho adolescente, para o seu marido, para o seu chefe, algo que realmente não está agradando ou que o diálogo ocorre. Então, como fazer isso? Então, de repente, passar esse momento de reflexão, de como fazer. E aí, eu penso também, ao invés de a gente ficar apontando às pessoas, apontar a ação. Legal. Isso seria, exemplo disso seria, o que que te vem à mente? Por exemplo, você, ao invés de falar para uma pessoa assim, ah, você é grosseiro, você é mal educado, você vive a gente... Pensar, ao invés de falar da pessoa, né? Esse adjetivo que qualquer pessoa não gosta de ouvir uma crítica, sentir coagido, pensar na ação, né? Olha, você fez... Mostrar, botar em mesa, assim, você fez essa ação que não me agradou, aí eu já estou mostrando o meu sentimento. Que isso se tornou grosseira, mal educada, né? Então, expor. Quando você põe a mesa, faz com que a pessoa reflita, ao invés de ficar com aquele sentimento de raiva porque eu fui criticado. Então, fazer essa mudança, ao invés de acusar a pessoa, acusará a ação. Vamos acusar, não, apontar. 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 Porque, muitas vezes, nós escolhemos errado. As palavras. Exatamente. As palavras escolhidas, selecionadas, elas precisam ser refletidas. A gente precisa pensar, realmente, o que a gente quer conquistar com aquela conversa. Se realmente é a necessidade da aproximação, do acolhimento, de realmente a reconciliação, é você realmente saber fazer uso. Então, Cíntia, eu estou chateada com o meu marido. E aí, se eu começar a fazer uso de o vocabulário para acusar, para ofender, você é um chato, você é um grosso. Você, esse caminho é um caminho que vai trazer resistência da outra pessoa e um afastamento. E novas discussões, provavelmente, né? Então, é ideal, como ela estava falando, você falar da situação. Quer dizer, você, não foi legal como você agiu naquela determinada situação, não gostei. Porque, muitas vezes, as pessoas também se calam, né? A gente vê, eles têm, por exemplo, marido e mulher, tem uma discussão, mas depois você não conversa sobre aquilo. A gente vê muito isso no consultório, né? Muitos problemas com o casal, né? As pessoas não conversam sobre aquilo. Então, aí tem uma discussão e depois tem uma outra e eles não param para conversar sobre o que gerou aquela discussão. E nem refletir, né? Porque, às vezes, você fala assim, você sempre deixa a toalha em cima da cama. Será que é sempre? Exatamente. Isso é uma generalização, né? É, e assim, colocar como é que você está se sentindo também faz diferença. Eu me senti muito triste quando aquela palavra que você usou foi dita. Você, na realidade, você se coloca numa posição em que você demonstra um aspecto diferente, um desejo diferente na conversa, que é de entendimento. E não de acusação, né? Culturalmente, a gente não foi treinado em algum, nenhum momento para falar sobre emoção. Sim. Essa é a verdade. Claro. Então, é, mas eu também acredito nas possibilidades, né? E nunca é tarde. Então, a comunicação não ofensiva, vamos dizer assim, é exercício. É prática. Quando você falou assim, ah, será que aquela comunicação que eu nunca, não, não, não tento, já tentei várias vezes, não quero saber. Não, é exercício. É prática. É você se expor naquele momento para tentar. Porque, na realidade, a gente nunca parte da perspectiva que, peraí, eu sempre tenho que acusar o outro. Então, se a conversa não está dando certo, a culpa não é minha, é do outro. Então, por quê? Porque, na realidade, vai exigir da gente um exercício de também fazer uma autoavaliação. O que o ajuda muito a pensar também, numa situação ofensiva ou com uma pessoa que está te ofendendo, é pensar que ela é pessoa como você e ela tem necessidades como você, né? De repente, talvez, tentar entender o que está passando com essa pessoa e o que está passando com essa necessidade. De fome, de estresse, enfim, né? Não é uma justificativa, mas talvez essa troca, né? E simpatia. Empatia. Porque, na realidade, né, Cíntia, você, quando você enxerga só, e amiga de casa, quando você enxerga só aquilo que está acontecendo, sua visão fica muito limitada. Agora, se você tentar perceber um pouco mais amplamente, você vai perceber que aquela pessoa pode ter tido um dia ruim, aquela pessoa pode estar com alguma situação física que pode realmente estar comprometendo a qualidade da conversa, aquela pessoa pode estar passando por alguma fase complicada, delicada, fragilizada. É você não personalizar, né? Pode não ser direcionado a você. E sim, um problema que aquela pessoa esteja passando, que não é nem com você, no trabalho, enfim. Eu costumo brincar e falar assim, vamos trocar os óculos, que esse ângulo não está legal, tira os óculos e vamos botar outro para ver essa mesma situação, né? Talvez enxergar de outra maneira, né? Enfim, acho que é por aí. E sabe, gente, é preciso realmente repensar algumas coisas, sabe? E fazer uso de outras ferramentas. Às vezes a gente quer ter novos resultados batendo na mesma tecla, não é? É difícil. E aí realmente você fica ali, mas eu já falei isso da mesma forma. Da mesma forma, da mesma maneira, querendo um resultado diferente. Legal isso para a gente pensar no próximo bloco. Tentar fazer uso de outras ferramentas para ter resultados diferentes. Vamos pensar nisso no próximo bloco? Então tá, já já no Espaço Feminino. Oi, coisa boa, tá de volta no Espaço Feminino com você. Então hoje, no nosso assunto, na nossa proposta do tema Saúde e Vida, a ideia é pensar comportamento, emoções. É um programa que busca com você pensar alguns assuntos do dia a dia, mas que estão aí relacionados às suas emoções, ao que você está pensando, às cognições. Como ter conversas melhores é a nossa pauta de hoje. Pauta da nossa psicóloga Natasha Menezes. Obrigada, Natasha, por essa pauta. Obrigada a você pelo espaço e oportunidade. Então, Cíntia e Natasha, nós saímos do bloco anterior com aquela proposta de repensarmos alguns movimentos que estamos fazendo na nossa conversa, querendo resultados diferentes, batendo nas mesmas teclas. É o mesmo tom de voz, é o mesmo olhar, é a mesma postura, é o mesmo vocabulário, mas eu quero que meu filho entenda, faça diferente, eu quero que meu marido perceba, entenda e não acontece. Esse é um desafio, né, Natasha, então? Sair desse lugar comum das repetições. É, você fica esperando o outro, né, numa expectativa que o outro entenda e que o outro se transforme, que o outro mude. E aí a gente esquece que a transformação vem da gente primeiro, né? Então a gente pensar em outras maneiras de atender às nossas necessidades, necessidades de tentar entender que tipo de relação a gente está vivenciando, tentar pensar em outras formas de diálogo, né? Uma coisa que eu tinha até comentado, a questão da distância, né? A gente costuma apontar sempre o que distancia do outro, né? E aí a gente esquece o que une... Eu achei lindo isso. O ser humano, né? Então talvez pensar também dessa maneira ajude a que a conversa aconteça de uma melhor forma. Então, Cintia, é legal hoje a gente repensar assim, como é que está... Como é que... Peraí, como é que eu estou conversando? Eu estou o tempo todo querendo o quê? Com essa conversa. Ah, eu quero muito que meu filho se aproxime de mim. Eu quero muito que meu marido se aproxime de mim. Quero muito que a minha mãe, que a minha irmã... Eu quero, eu quero ter mais próximo. Mas eu estou fazendo uso desse recurso de o tempo todo estar apontando que distancia essa pessoa de mim. É legal repensar isso, né? Com certeza, né? Mudar a sua forma de agir. Então, tentar conversar mais com o marido, com o filho, num tom de voz, mas não tanto na defensiva. Sabe o que eu gosto? Eu não gosto nunca de conversar com a pessoa quando ela não está no nível dos meus olhos. Se a pessoa está sentada e eu estou em pé, eu prefiro me sentar para poder olhar de um lugar onde a gente... É uma técnica que a gente usou com criança, né? Desce o mesmo tamanho para conversar, manter contato visual, ter um tom de voz tranquilo, sereno, ouvir o que o outro tem a dizer. Esperar para que o outro termine o raciocínio, não corta o raciocínio do outro. Isso é muito comum, né? Cortar no meio do raciocínio do outro, você vai, interrompe e fala, não, deixa eu terminar, escuta o que o outro tem a dizer. É, eu conheci uma criança que ela tinha, ela estava caminhando por uma gagueira muito acentuada e a questão toda identificada era exatamente aí. Ela era o tempo todo cortada. E ela não conseguia terminar o que ela... Ou então ficavam falando para ela, vamos, fala logo, o que é que você quer? Fala logo. Ou falam por ela, né? Ela vai comentar, ah, não, é isso, ou fala por ela. Já houve casos de gagueira onde também, né, as pessoas falam pela criança. Interessante. E às vezes não precisa ser aí identificado, nem uma gagueira, não. Mas às vezes a gente quer ter uma conversa com o maridão e a gente fala por ele. Também tem uma questão assim, a questão da esfera da conversa. Às vezes a gente fica nunca na esfera do porquê, porque essa situação ocorre. E aí o porquê é muito racional, né? Ah, porque é grosseiro, porque ele não é acessível. E aí a gente fica pensando, como trocar essa esfera do porquê pelo como, né? Como que isso acontece? Em que situação isso vem ocorrendo? Qual é a frequência, a intensidade desse comportamento agressivo, onde eu não consigo me trocar com o outro? Porque isso é uma troca. A conversa é nada mais, nada menos que uma troca, um diálogo. E aí talvez sair dessa esfera do porquê das coisas, a gente só explica para sair, entrar numa esfera do como que isso está acontecendo. Para poder ocorrer a reflexão daquele diálogo, daquela conversa. É, porque o porquê, o porquê, o porquê vai viver no mundo das explicações. Com certeza. E desde quando, né? Você tem que procurar entender qual foi o momento em que a coisa começou a enrolar, né? Porque já foi boa, né? Se você tem uma relação com uma pessoa, marido, um amigo... É, mas aí eu desde quando, me penso assim, a pessoa fala, ah, foi quando minha mãe me abandonou, lá na infância. Aí você fica preso lá. Não, desde quando, na conversa, que eu digo, na amizade, de quando você conheceu o seu marido, enfim, ou com um amigo... Aproveitando isso, muitas conversas são pautadas num lugar que ou não aconteceu, porque está no futuro, ou pautadas num lugar que já passou, que é o passado. E muitas vezes a gente fica ali remoendo o passado, que já foi, e o hoje está completamente sem nenhuma atuação, sem nenhum trabalho, Natasha. É, na verdade, assim, é o que eu falo, é... Você vive o hoje, você não pode mudar o passado, mas você pode mudar a sua relação com o seu passado, né? Então, isso que em terapia a gente trabalha, né? A sua relação com o passado. Você pode ir lá na sua história e voltar e mudar tudo? Não, não vai poder. Porque já houve o falecimento, já não é a mesma época, você já não é a mesma. Então, hoje, no momento, você vai mudar essa relação e trabalhar essas expectativas, talvez, que você tenha no futuro. E a gente fica tanto nessa ansiedade do passado ou do futuro, que acaba esquecendo de viver o hoje, o presente, né? E essa relação, a forma como a gente enxerga, fica diferente. Como é que eu vou me relacionar agora com o meu passado? A partir de novas perspectivas, porque o meu hoje é o lugar onde eu estou, que as possibilidades estão existindo ali, Cíntia. Então, a conversa trabalhada nesse aspecto, ela fica muito mais produtiva, né? Muito mais leve, né? Que o passado sirva de aprendizado, né? Daqui para frente, com novas perspectivas. E ficar falando do futuro, numa intensidade que essa conversa gere ansiedade, porque o futuro está intacto. Está fora do controle, né? Exato. Então, não aqui ninguém está chamando você a... Ah, não vamos falar do futuro então, porque não é saudável. Não, não é isso. É fazer com que essa conversa sobre o futuro gere ansiedade. E isso é que pode estar, de repente, trazendo... Não um aspecto produtivo, né? Para algumas conversas. É, que seja leve, né? Esse pensar, não com culpa, não com preocupações. Preocupações a gente tem, óbvio, mas é tudo pensar na intensidade. Você falou aprender o passado, tem uma frase que fala, né? Eu aprendi com o passado, eu vivo o presente e acredito no futuro. Então, acho que é mais ou menos essa ideia de vivenciar o hoje, sabendo que nós somos todos esses tempos em um tempo só. Nós somos o passado. Eu não vou arriscar, eu tenho o meu passado. Não que ele não existiu, ele está comigo. Eu vivo o meu presente. E também sou o futuro ao mesmo tempo. A gente é todo esse tempo em um tempo só. E aí, saber lidar com isso, que às vezes é dificuldade para alguma pessoa, né? E aí é importante procurar a terapia, enfim. É, e hoje o convite para você feito aqui é esse. Se você precisa de ajuda e acredita que esse diálogo aqui trouxe esse convite para você, um convite a que você pense na possibilidade de fazer uma terapia, vai ser muito legal. Agora, Cíntia, apontar aspectos que aproximam no diálogo, na conversa, é muito legal, não é? Ah, sem dúvida, né? Porque, ah, você é um chato, você é um bronco, você é um grosso. Isso vai afastando, vai afastando, porque você está apontando o que afasta. Mas, ah, eu acredito que você tem muito potencial para ser mais amável, tem muito potencial para ser mais delicado. E sabe o que é importante isso que você está dizendo? Isso tanto é um exercício da gente fazer com o outro, quanto com nós mesmos. É um exercício de elogiar o outro e se elogiar. Então, são dois movimentos, né? Mão dupla. É, porque a gente não pode se afastar da possibilidade da conversa com a gente mesmo. A gente faz isso o tempo inteiro, né? Precisamos. O diálogo interno. Ou não. Aí que é o problema. Ou não. Temos uma dica bem legal, dá uma olhada. As crianças costumam ser muito curiosas e acabam levando à boca diversos materiais que podem ser perigosos à saúde. Os pais precisam ficar sempre atentos. Qualquer descuido pode ser perigo. Por isso, o Espaço Feminino listou algumas dicas que podem ser adotadas em casa. Guarde todos os produtos de higiene, limpeza e medicamentos trancados, fora da vista e do alcance das crianças. Dê preferência a embalagens de segurança. Tampas de segurança não garantem que a criança não abra a embalagem, mas podem dificultar bastante a tempo que alguém intervenha. Nunca deixe produtos venenosos sem atenção enquanto os usa. Só leva alguns segundos para que ocorra um envenenamento. Nunca se refira a um medicamento como o doce. Isto pode levar a criança a pensar que não é perigoso ou que é agradável de comer. Como as crianças tendem a imitar os adultos, evite tomar medicamento na frente delas. Quando adquirir um brinquedo para a criança, certifique-se que ele não contém componentes tóxicos. Em caso de intoxicação, entre em contato imediatamente com o pronto-socorro ou centro de controle de toxicologia de sua cidade, para receber orientações adequadas. Essa é mais uma dica do Espaço Feminino. Beleza a nossa dica, Rafael. Então, já saíram os nossos bombocados? Já, já estou aqui já. Cadê? Uau! Está vendo, gente? Nossa, estou vendo. Cara de estar fofinho. Olha, tem cara, né? Está com carinha de estar ótimo. Com um cafezinho. Com um cafezinho, hein? Vamos lá? Isso, um cafezinho, então. Ó, vamos para o intervalo com essa imagem maravilhosa dos nossos bombocados. Olha, que coisa linda! Vem, amiga, vem para cá, vem para cá. Não fica indo bobocado, não. Vem para cá. Olha, chefe Rafael, muito obrigada pela força hoje aqui. Vem mais para cá, vem para cá, chefe. Senta aqui com a gente. Você tem boas conversas? Bom, a conversa com a minha esposa é uma só. A última palavra eu sei para mim, né? A senhora, com certeza. Ela que manda. É? Está vendo como é que ele é? A última palavra é dele, com certeza. Tudo certo, tudo bom? A gente se bate papo, de repente, ajudou ele em algumas dicas, hein? Me ajudou bastante. Já falei, já falei com ela, já falei com ela ali, ó, tem que assistir porque é muito importante ser para a gente. É, porque às vezes o Rafael está falando uma coisa bem interessante, né? O marido, ele, para ele ter algum tipo de... Sossego. Sossego é ótimo, Cíntia. Eu não tenho que ir. Eu acho que é muito censura. É, porque ela fala mais que a boca. Desculpa, amiga. Desculpa, mas olha. Por isso que a gente falou escutar. Pois é. Está na hora de acontecer isso. Porque às vezes ela pensa que se ela falar o tempo todo, ela vai conseguir ser ouvida, ela vai conseguir algum resultado. Mas se ela também ouvir, ela também vai poder ter algum resultado. É por aí, meninas, é mais ou menos isso? Porque o Rafael está com a última palavra, né, Rafael? Com certeza. Como é que é a outra? Com certeza, sim, senhora. Aí. Aí, você acha que talvez aí houve a reflexão de ambas partes? É, porque eu acho que o homem tem uma visão mais prática das coisas, né? Acho que, às vezes, chega cansado e vem no diálogo, ele diz assim, ah, tá, dá vitória. É, mas de repente ensinar essa praticidade para o outro lado também, ocorrer essa troca. Mas esse que é um dos grandes problemas. O homem, quando às vezes também é muito prático, fala assim, ah, tá bom, tá certo, tá certo. A mulher acaba se tornando vendo assim, poxa, não, ele está sendo irônico, ele não está falando sério isso. Aí começa a ficar mais nervosa ainda. É, mas aí, é por isso que a gente hoje está pensando contigo aqui, o seguinte, que você entenda e procure perceber o todo. Ele está vindo do trabalho, você está chegando também do trabalho. Vocês dois vêm, cada um, de uma perspectiva bem diferente. Então, o que é que pode ser dito que aproxime os dois ao invés de afastar? E será que, dentro da conversa, o que é que realmente se quer? Apenas ter razão ou paz? Sim. É bem legal refletir sobre isso, né? Ó, tem agenda de saúde, dá uma olhada. Diante da antecipação do surto de gripe H1N1 identificada em São Paulo, o Ministério da Saúde vai permitir a antecipação da vacina contra a doença. Ao contrário do que ocorria em outros anos, estados interessados poderão começar a imunizar grupos considerados mais vulneráveis antes da campanha nacional, que terá início em 30 de abril. Para outras informações, acesse www.portalsaude.saude.gov.br Bom, o último momento do nosso bloco, queria agradecer vocês, foi tão, a conversa foi tão bacana. Cintia, obrigada pela companhia. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Você, então, convida essa amiga de casa a repensar a forma como está sendo essa conversa? Com certeza, vamos mudar, né? Vamos mudar a perspectiva, a forma de olhar o outro, vamos ouvir o que o outro tem a falar. Acho que é importante sair desse lugar, né? Natasha, o que nós diríamos agora, nesse último momento, para ela, em termos dessa qualidade dessa conversa? Eu acho que a questão da mudança pode ser transformador, tanto para você, quanto para suas relações familiares, interpessoais. Então, talvez, não ter medo de mudar, e sim de exercitar essa nova mudança e essa nova perspectiva de conversas. É, porque a gente tem dois caminhos nesse sentido aí da conversa saudável, produtiva. Você quer ter trabalho ou aborrecimento? Trabalho ou aborrecimento? Ai, peixe! Peixe para você. É, porque assim, eu quero ter trabalho ou quero ter aborrecimento? Porque, na realidade, quando eu me disponho a mudar, refletir sobre a forma como eu estou falando, como eu estou interagindo, é claro que vai ter aí um movimento de certo trabalho, dedicação, exercício, mas eu prefiro do que ter aborrecimento, é uma escolha. Com certeza. E é muito legal, a gente estava até conversando aqui, muito legal, assim, o exercício de você conversar com você mesma. Porque, às vezes, você pensa assim, e não, quem conversa consigo é doido, então somos todos. Porque é o seguinte, você quando tem esse hábito, esse exercício de conversar com você mesma, sabe? Você pode se acalmar. A conversa com o outro fica mais fácil. Você se acalma, você pode se acalmar com o próprio diálogo interno, né? E você já está exercitando, né? Exatamente. Como lidar com o outro, porque você faz, você sabe como te agrada, então talvez tende a agradar o outro também, né? Isso. E, chefe, essa história de que a última palavra é sua, vamos repensar isso, esse negócio de... Sim, senhora, tudo bem? Isso é mais uma... É uma deixa para poder encerrar logo a discussão. Ou nem começar, né? Exatamente. Nem começar a discussão. Mas realmente é complicado, são coisas complicadas que... A conversa, um diálogo sadio entre os dois é fundamental, né? Para uma boa relação. Pois é. E um casal que cresce junto, amadrece junto, né? Pensa a vida junto. É um casal que está sempre disposto a conversar. Agora, o legal é que a gente precisa incentivar a que a escuta aconteça. A conversa também é escutar. Conversar também é escutar. Isso é... Até porque a gente tem dois ouvidos, né? E uma boca. Escutar mais que falar. Não seria por acaso. Não seria por acaso. Dois ouvidos e uma boquinha. Está bem claro isso, né? Mas olha só. Fica a dica para vocês. Fica aí o convite a que as conversas sejam sempre repensadas. E a ideia é... Quero ter paz ou razão? Pensando nisso, a gente encerra o nosso programinha de hoje. Natacha, muito obrigada pela pauta maravilhosa que você trouxe hoje. Obrigada. Espero que tenha alcançado as amigas de casa. Alcançou. E tem outras pautas da psicóloga Natacha Menezes aqui no nosso espaço. Beijo no coração. Paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.